FDS, eu quero é coxir, esquecer o trabalho, eu quero me divertir Reúne a galera, que é sexta-feira, cidade pampando, levantando poeira Vamos nessa! Eu passei no Júnior! Olha a pera! Vamos se ver, menino! Vem, vem, vem! Isso aqui só parece interiorzão, papai! Olha que a vida é assim, eu quero é coxir, esquecer o trabalho, eu quero me divertir Reúne a galera, que é sexta-feira, cidade pampando, levantando poeira Tem vazio pra coxir, tem marmanjos dançando ali E só as novinhas na minha mesa E no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer Hoje é parra, é coxir, sal e liga o paredão Olha que no final eu não quero saber, e hoje é dia de amanhecer Hoje é parra, é coxir, hoje é parra, é coxir, sal e liga o paredão E no final eu não quero saber, hoje é dia de amanhecer Hoje é parra, é coxir, sal e liga o paredão E no final eu quero saber, hoje é dia de amanhecer